Tights Cell Rules é a primeira. Ao selecioná-la, seguirá mais uma lista de condições. Escolha Greater Than. Esta opção demarcará as células que possuam um valor maior do que o que for determinado na nova janela que surge. É inserido o valor 800, por exemplo. No campo Width, você escolhe entre as opções disponíveis como deseja que seja demarcada a célula. Neste caso, foi demarcado um vermelho claro para preencher a célula, e o texto dentro da célula ficará com um vermelho escuro. Clique em OK. Clicando novamente em Conditional Formatting e depois em Highlight Cell Rules, encontre a segunda condição chamada Last Than. Esta condição faz o contrário da anterior. Ela formata as células que possuírem um valor menor do que o determinado no campo da nova janela que surge. Se preferir, em vez de digitar um valor, você pode clicar diretamente na célula na qual você quer que o Excel se baseie para definir esta condição. Ou seja, o valor que estiver naquela célula é que será válido na operação. Se por ventura o valor da célula mudar, a condição também sofrerá alteração. Escolha no campo Width outra opção de formatação. Voltando para a lista de condições de Highlight Cell Rules, note a condição Between. Esta condição formata células com os valores intermediários entre dois outros valores. Também defina uma outra formatação. Seguindo esta lista, observe a condição Equal To. Ela marcará a célula que possuir o valor igual ao determinado. A condição Text That Contains encontra e formata células que contêm os trechos de textos determinados na nova janela que surge ao clicar na opção. A condição Data Occurring é aplicada sobre data, ou seja, você define que a formatação valerá para dados que tenham ocorrido em determinadas datas que você irá estabelecer entre as opções disponíveis. A condição Duplicate Values, como o nome sugere, demarca as células que possuem valores em duplicidades. Desta vez, no campo Values With, escolheremos a opção Custom Format. Surgirá a janela Format Cells. É interessante para o caso de que somente as opções de formatação disponíveis não sejam suficientes para seu projeto. Nesta janela, você terá à disposição quatro abas de opções de formatação. Você poderá definir uma nova formatação para número, fonte, borda e preenchimento das células. Escolha uma opção de formatação que melhor lhe convir e clique em OK para que ela seja aplicada. Saindo de Highlights Cell Rules, teremos em Conditional Formatting mais um grupo de condições, que são as Top Bottom Rules. Elas são como uma espécie de ranking, ou seja, demarca as células que possuem os melhores ou piores valores. A condição Top Ten Items demarca os dez maiores valores, embora não seja necessário que sejam as dez maiores. Pode-se escolher a quantidade de células que estará no ranking. A condição Top Ten Percent é como a anterior. A condição Top Ten Porcent é como a anterior, mas os valores são calculados em porcentagem. Já as condições Bottom Top Ten e Bottom Top Ten Percent indicam o contrário, no caso, os menores valores. As condições Bottom Top Ten e Bottom Top Ten Porcent indicam o contrário, no caso, os menores valores. A condição Above Average demarca as células com valores acima da média. A condição Below Average demarca os valores abaixo da média entre os valores de sua tabela. Ainda dentro de Conditional Formatting, há as opções Data Bars. Ao selecioná-la, temos algumas opções de formatar as células com efeitos de barras coloridas, que determinaram a evolução entre os valores das células. Color Scale possui a mesma função, mas, desta vez, trabalha com preenchimento integral das células. As cores atribuídas a cada célula dependem dos valores nelas agregados. A Icon Set possui um dos recursos mais interessantes. Você pode atribuir símbolos ou ícones às células. Os ícones serão correspondentes aos valores contidos nas células. Observe o efeito dos ícones sobre as células. Neste caso, foram escolhidos os ícones com setas ou Five Arrows Colored. As setas vermelhas para baixo representam valores abaixo da média. Setas para cima e verdes significam acima da média. E, consequentemente, as setas na horizontal indicam que os valores estão na média entre os demais valores. Ainda no Group Style da aba Home, há outras duas funções. O botão Format As Table abre um leque de opções para se formatar o estilo à tabela. Selecione a tabela e clique no botão. Deste modo, surgem as formatações disponíveis. Clique em uma das opções e visualize o resultado na planilha. Caso tenha determinado uma célula como valor inicial de uma condição, como foi feito na condição Last Them, poderá haver uma mudança no posicionamento das células. Se isso ocorrer desta maneira, o Excel confirmará a célula que foi usada na condição. O terceiro botão do Group Style serve para formatar o estilo da célula. Ao clicar no botão, a célula que estiver selecionada receberá uma das características disponíveis. Você pode determinar se uma célula é neutra, se é uma célula boa ou ruim. Nas opções Data & Model, você pode definir outros atributos para a célula, como Note, Calculation e Check Cell, por exemplo. Em Titles & Headings, você define o estilo que a fonte de texto assumirá e a porcentagem de cor de preenchimento das células, ou seja, poderá escolher células com cores mais claras e outras mais escuras. Em Number Format, você determina a formatação da numeração das células, se deseja que a célula seja em porcentagem, valor na moeda corrente, entre outras opções. Note que assim que o cursor passear entre as opções, a formatação é aplicada automaticamente na célula selecionada. Assim, você terá uma exibição automática do exemplo do resultado da opção e poderá escolher melhor o efeito aplicado. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.